Enigma do Oriente Bom, já de antemão peço a vocês para compartilhar esse vídeo, marcar os seus amigos e se inscrever no canal Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, se ela vai voltar a falar com você Deixe o seu like, é muito importante para o canal Peço a vocês também que compartilhe esse vídeo e marque com seus amigos Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Pessoal, para quem não pode pagar uma consulta completa Fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar a consulta, ok? É, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Se ela vai se reaproximar O que será que essa pessoa vai fazer, pessoal? Está curiosa? Está curioso? Vamos ver Vamos ver Atenção Bom dia para quem é de bom dia Boa noite para quem é de boa noite Boa tarde para quem é de boa tarde E o recadinho do coração para completar a tiragem Vamos ver Estou falando um pouquinho embaixo que eu estou rouco Aumente o volume do seu telefone aí Vamos ver, pessoal Se essa pessoa vai te mandar mensagens Mentaliza a pessoa, por favor Os três montinhos estão feitos Faça a sua escolha Montinho 3, o baralhinho azul claro Montinho 2, o baralhinho marrom Montinho 1, o baralhinho branco Faça a sua escolha Dê pausa no vídeo se você não conseguiu escolher Eu vou dar continuidade Para o vídeo não ficar tão comprido Ok, pessoal? Vamos na opção número 1 Baralhinho branco Se essa pessoa vai te mandar mensagens Para quem escreveu o número 1 aqui Vamos ver Este amor não é de verdade Abre os olhos Olha isso, pessoal Está mandando você abrir os olhos Vamos ver o que está acontecendo Canal Enigma do Oriente Então, pessoal Veja bem Este recado você já sabe, né? Falou que essa mão não é de verdade Eu pedi por você abrir os olhos Essa pessoa está em busca de uma mudança Ela está em busca de uma mudança Ela entende que você gosta dela Ela gosta de você Essa pessoa tem sentimentos Porém, houve um término entre vocês de verdade Muitas pessoas não estão nem se falando Estão bloqueadas Essa pessoa gosta de você Porém, tem muitas dúvidas Parece que ela tem uma outra situação Para muitos aqui é um triângulo amoroso Onde essa pessoa tem que fazer uma escolha Enquanto ela não fizer essa escolha Ela não é uma pessoa ideal para você É isso que as cartas dizem Entendeu? Houve esse término Você ouve esse afastamento A maioria das pessoas Tem um desgaste Porque havia sentimentos das duas partes E aqui as cartas falam Que sim, essa pessoa gosta de você Porém, também gosta de uma outra pessoa Por isso que as cartas te dizem Que esse amor por enquanto Não é de verdade Essa pessoa tem que realmente se decidir Saber o que ela quer Mas ela vai sim Te mandar uma mensagem Vai conversar com você E vai falar para você Que vai tomar uma decisão Aonde ela vai terminar Com uma outra pessoa Para ficar com você Mas aí você que tem que ter certeza Se ela está fazendo isso mesmo ou não Aqui diz que ela vai fazer Por quê? Por amor a você Ela vai tirar essa dúvida da mente dela Porque ela tem uma dúvida aqui Com quem fica O que faz O que vai fazer E ela precisa de você Entendeu? Ou seja Mensagem ela vai te mandar sim Vocês vão conversar E ela vai falar de um término Que ela está pensando em fazer Ou até mesmo que ela já tenha feito Enquanto ela estiver com essa pessoa O conselho das cartas Que ela não é uma pessoa para você O que é pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Fazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Em especialidade Amorações amorosas Promoção da consulta Onde respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Pessoal Opção 2 Se essa pessoa vai te mandar mensagens Você está no caminho cheio de spin Mude a rota Olha isso É outra carta de atenção Vamos ver o que está acontecendo O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver o que está acontecendo Se essa pessoa vai te mandar mensagem Pessoal Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção número 2 Aqui falou que seu caminho está cheio de spin Ou seja O caminho que você está trilhando aí Não está bom, tá gente? Aqui eu vejo que essa pessoa Vai trazer uma grande mudança na sua vida Vai vir uma grande transformação Essa pessoa vai te mandar mensagem sim Eu poderia te dizer que seu caminho É essa pessoa aqui que você está pensando, tá? Se você está pensando em deixar essa pessoa do lado É meio complicado Não é o seu caminho O caminho que você está pegando É um caminho cheio de spin Essa pessoa tem amor por você Essa pessoa quer te encontrar Que ela vai sim se movimentar Com segurança na hora certa Existe amor Existe todo um desejo Já tem amor enraizado aqui Essa pessoa quer iniciar um novo ciclo com você Trazendo algo mais sólido Algo concreto para a sua vida E essa pessoa volta sim para a sua vida Vai querer te encontrar Vai te desbloquear sim E vai querer trazer uma grande mudança nessa história Qual seria a mudança? Para quem está separado Você vai ter alguma coisa nessa pessoa Essa pessoa vai mudar sim Ela vem até você E vem diferente Ela está dando tempo para ela mesma Para ela poder saber realmente que ela quer da vida dela E esse distanciamento que a maioria teve aí Fez com que essa pessoa descobrisse O sentimento que ela tem por você, tá? É um sentimento mais forte É um sentimento real E isso está tirando as dúvidas da mente dessa pessoa E esse término de vocês não vai durar muito tempo, tá gente? Essa pessoa aqui tem sentimento por você E vai te mandar mensagem sim Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazendo e desfazendo os feitiços Especialidade na área amorosa Lembrando a vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Se inscreva no canal Deixe o seu like Marque seus amigos Deixe no comentário a cidade, o país, o estado Que você está falando Montinho número 3 Se essa pessoa vai te ver a mensagem Vamos ver? Chegou a hora de enterrar o passado Eita! Vamos ver isso aqui, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês Que fazem do canal um sucesso, tá pessoal? Obrigado por compartilhar, por se inscrever Por marcar os seus amigos no canal Bom, vamos lá Aqui chegou a hora de se enterrar o passado Ou seja, pessoal Essa pessoa vai te mandar mensagem? Vai sim A pessoa tem um sentimento por você Uma pessoa leal Uma pessoa confiável Essa pessoa quer trazer uma estabilidade Sobre a situação que aconteceu aí Onde vocês se distanciaram Essa pessoa tem muito amor por você Ela sabe que errou por você Aonde entra o nosso conselho Se você quer essa pessoa de volta Esqueça o passado, tá gente? Esqueça o que aconteceu Viva o novo Essa pessoa tem muito amor por você Pensa demais em você Quer ter alegrias ao seu lado Quer comemorar o seu lado Você não sai dos pensamentos dela Esse distanciamento Fez essa pessoa acordar para o mundo Onde ela descobriu os sentimentos dela por você E vai lutar por você Essa pessoa vai te mandar mensagem sim Mas o conselho é bem claro, né pessoal? Se você quiser essa pessoa Esqueça o passado Se ficar remoendo o passado Lembrando Não vai dar certo, tá? Se a pessoa volta mais honesta com você Volta sabendo mais o que ela quer As três opções muito parecidas por sinal Parabéns Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão